O Natal de idosos que vivem na Vila Vicentina, no Boa Vista, em Joinville, vai ser um pouquinho mais feliz, viu? Ó, viu? O que você falou agora há pouco, ó. Porque eles participaram de uma campanha da paróquia Nossa Senhora de Belém do Bemervalde, que divulgou nas redes sociais fotos, né, dos moradores com pedido de presentes. E a entrega acabou em festa. Vamos acompanhar aqui, Natal, aqui? Vamos acompanhar, ó. Olha aqui, ó. Quando a Dona Maria de Lourdes abriu o pacote, viu que o presente era exatamente o que havia pedido. Eu gosto muito do perfume, eu adoro. Adora? Adora. Cada passo eu mando perfume. Ao contrário das outras colegas que ganharam camisola, cosmético, a Dona Maria Willi preferiu um presente diferente, que inclusive vai levar alguns dias para poder ser usado. Peço fio porque daí ano que vem eu mostro o presente, o que eu fiz com aquele fio. Você já sabe o que vai fazer? Já. O que que é? Toalha linda, redonda. Depois que as fotos das 12 idosas foram divulgadas na internet, não restaram dúvidas de que os pedidos dessas simpáticas senhoras seriam atendidos. Mas o que o pessoal da organização não contava era com a rapidez e a qualidade da solidariedade. Teve até mães aqui, vózinhas, que ganharam dois, três presentes e pessoas que deram além daquelas, né, porque daí tinha acabado a nossa estoca, que eram 12 vózinhas só, e tinha pessoas que queriam mais adotar, né, aí elas também deram mais presentes. Os adolescentes fizeram questão de entregar os mimos mão a mão. É bem emocionante porque a gente vê como elas são carentes, né, que às vezes as famílias nem vêm ver elas, às vezes a gente, quando a gente vem, a gente sente que elas estão carentes. É bem emocionante. A festa que já estava boa ficou ainda melhor depois de tanta demonstração de carinho. Uma iniciativa que, segundo o padre Fábio de Almeida, é o cumprimento de um dos principais mandamentos da Bíblia. A palavra nos diz, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós tivermos o rosto de Jesus, a bondade do Senhor, pode ter certeza. Nas mínimas coisas que nós fazemos, a graça de Deus acontece.